Oi pessoal, tudo bem? Oi! Já viram quem tá aqui hoje, né? Será que ela vai deixar eu gravar o vídeo? Vamos ver. Tô ouvindo aqui bob zoom de fundo. Vamos ver se eu consigo falar que esse som chato de fundo e se ela vai deixar, porque ela tá tentando pegar a câmera a todo custo. Olha o que que tá distraindo ela. Lixo, né? Como sempre. Ela não pode ver nada que não é brinquedo que ela quer pegar. Olha só. Linda. Bom, então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. Vou contar como que tá sendo a rotina alimentar da Alice. Vieram me perguntar algumas pessoas e eu queria explicar então como que eu tô fazendo, como que tá sendo a evolução, de acordo com a última consulta do pediatra, que eu falei que eu ia contar pra vocês como que tava sendo. Então vamos lá, vou contar um pouquinho pra vocês como que é a alimentação da Alice, as minhas dificuldades, enfim, um papinho sobre alimentação. Não estou mais dando sopa pra Alice, que já é uma grande vitória. Já li vários artigos na internet dizendo que agora, no primeiro ano, o bebê realmente come menos e não há motivo pra se preocupar. Né, Alice? Não há motivo pra se preocupar, porque é normal o bebê comer menos nessa faixa etária. Apesar de ele gastar mais calorias, né, gastar mais energias, porque fica... Alice, fica aqui, ó. Porque fica o dia todo andando, faz mais esforço, fica mais cansado, enfim. Mas o bebê, ele não precisa se alimentar tanto que nem quando era antes de um ano de idade. Então não há motivos pra se preocupar. Então mesmo que ela não coma comida, ela vai comer outras coisas diferentes. Então isso já é um consolo pra nós mãos desesperadas, que ficamos arrancando os cabelos, achando que, meu Deus, meu filho não tá comendo. E eu li que é muito comum, né, o estranho seria se o bebê continuasse comendo muito, entendeu? E eu até li num artigo que uma amiga mandou pra mim, dizendo que muitos pediatras, eles acabam equivocadamente receitando remédios pra abrir o apetite, o que é um erro. Porque nessa faixa etária, a partir de um ano, se o bebê, ele toma esse tipo de medicamento, esse tipo de coisa, ele pode se transformar num adolescente obeso, o que não é legal, entendeu? Ah, Alice! Então a gente tem que entender que é normal, entendeu? Se o bebê comer menos, a gente tem que se adaptar a isso. Ô, filha! Ai, meu Deus do céu! Pedida gostosa! Então, gente, é isso. Eu faço o seguinte. Ela acorda de manhã, a primeira coisa eu dou uma mamadeira pra ela. A diferença é que agora ela não tá mais tomando leite puro, eu estou dando com sustagem. Um dia eu dou de chocolate, outro dia eu dou de morango. Cada dia eu dou um sabor pra ela não enjoar. Ela gosta muito do de morango. Ela mama cerca de 200ml de manhã, às vezes menos. Depois que ela mama, provavelmente, na hora que eu for comer café, ela vai querer alguma coisa. Então, geralmente eu dou um pãozinho pra ela, dou alguma bolachinha, maisena. Ela ama pão. Às vezes eu dou com um pouquinho de requeijão, porque o PJ liberou, ele falou que tudo bem, não tem problema. E eu também não vejo problema nenhum da requeijão, de vez em quando. Lógico, ela dá um monte mesmo, porque ela nem gosta muito. Dou só um pouquinho e ela come bem. Então, geralmente é um pão com requeijão, ou só o pãozinho puro, aqueles pãozinhos de milho que tem, sabe? Ela gosta muito. Ou pão francês mesmo, ou como se chama, um pão de sal. Olha isso aqui não, filha. Ela come bem também. Vem, ó. Aqui. Ela come bem. E aí depois, um pouco mais tarde, de lanche da manhã, eu dou uma fruta. Uma banana amassada com mamão, com um pouquinho de aveia. Ou eu dou só a banana, ou só o mamão. Pera, dou maçã. Ela não comeu outro tipo de fruta ainda, porque eu ofereci, ela não gostou. Ela não gostou de morango, ela não gostou de manga, ela não gostou de pêssego. Só essas quatro frutas que ela come desde que ela nasceu. São os que ela come melhor. Depois do lanche da manhã, ela vai almoçar. Vai ser algumas opções que eu vou colocar agora no final do vídeo, pra vocês verem o que eu tô oferecendo pra ela. A Alice ainda tem um pouco de dificuldade de comer frango, ela não gosta. Tem que tá muito pequenininho, senão ela põe pra fora. Se ela sentir um pedacinho um pouco maior, ela não gosta. Diferente da carne moída, é uma coisa que ela ama. Carne moída e peixe, ela come muito bem, sem problema nenhum. Entendeu? Então é uma coisa que eu dou sempre. Ou carne, ou frango, ou peixe. Ou a comida do meu prato, né? Alguma coisa diferente. Eu sempre dou um pedacinho pra ela, ela come muito bem. Agora, se eu for colocar a mesma comida no prato dela, nem sempre ela come bem. Mas, olha, tô se jogando. Olha o soninho. Ela agarra o paninho. Ela agarra o paninho e fica assim. Muitas de vocês falam, né? Nossa, eu senti saudade da Alice no vídeo. Olha por que eu não gravo com a Alice. Por causa disso, ela não deixa, ela não para. Ela não para quieta. Então é isso. Ela almoça. Depois do almoço, eu dou, geralmente, alguma sobremesa pra ela. Ou um danoninho, ou gelatina. Eu tenho dado gelatina pra ela. Ela tem... Nossa, tem comido super bem. Ah, detalhe. Na hora do almoço e da janta, ela toma água junto. É uma coisa que eu não consigo mudar nela. Se não tiver água, ela não come. Ela come super bem com a água. Ela come um pouquinho, vai lá dar um golinho de água. Então é a maneira que eu encontrei dela beber água. Porque antes ela não bebia água. Agora ela bebe na hora das refeições. Alice, você sossega. Depois que ela come sobremesa, ela dorme. Isso. Ela dorme. E na hora que ela acorda, eu dou um suco pra ela. Oi, filha. O que foi? Ela toma um suquinho dela. Toma um suco, ou de soja, ou suco natural. Ela gosta muito do suco de soja. É uma coisa que ela aceitou muito bem desde o começo. No final da tarde, geralmente eu dou... Eu dou uma bolachinha, que é uma coisa que ela me pede muito. Ela me pede o dia todo. E pão. Ou pãozinho, ou uma coisa, ou outra. Bolo, se tiver. Bolo sequinho. Uma coisa mais sequinha. Ela gosta bastante. Bolacha de água e sal. Ela gosta muito. Nunca dei bolacha recheada pra ela. Ela pretende não dar por um bom tempo. Geralmente eu dou aquela passatempo sem recheio. Ou maisena, que é o que ela mais gosta. Que é o ideal. Ou a bolacha de água e sal. São as que ela mais gosta. Filha, você cai, filha. O que mais que eu dou pra ela? Deixa eu lembrar. Depois disso, eu consegui tirar a mamadeira da tarde. O que já é um grande avanço. Não tô dando mais. Ela não tá sentindo falta. Até o momento ela não me pediu. Porque eu tô substituindo por outras coisas. E ela tem dormido muito bem a tarde. Ela tem dormido por volta de duas horas, duas horas e meia. É a hora que eu tenho um pouco disponível pra fazer as minhas coisas. Então, por causa dessa dormida um pouco maior. Quando ela acorda, eu dou o suco. Então, não tá tendo problema de eu tirar a mamadeira. Ela não tá deixando falar. Fica aqui, mamãe. Mamãe já vai levantar. Vou pegar você no copo. Adoro ficar no copo. Depois eu dou a janta. Mais um desses pratos que eu vou mostrar também. Geralmente, o que eu dou no almoço, eu dou na janta. Ou o que eu dou na janta, sobra o que eu dou pro almoço no dia seguinte. Geralmente, eu faço pra duas refeições. Eu costumo fazer janta pra sobrar pro almoço. Porque de manhã é um pouco mais corrido. Porque é o horário que eu faço almoço pro meu marido. Porque ele almoça, sai e vai trabalhar. Não janta em casa. Então, a janta é sempre mais tranquila. E é o momento que eu faço a comida dela. Depois que ela janta, ela toma a mamadeira dela mais tarde. E vai dormir. Só isso. Gente, resta sem a minha rotina. Alimentar com a Alice. Tô conseguindo tirar a sopa dela, né? Como eu falei, já tem vários dias que eu não dou. Várias semanas até. E tá sendo ótimo. Ela tá aceitando bem os tipos de alimento. Ela come muito melhor, assim, comida um pouquinho mais molhadinha. Ela tá comendo bem. Purê. Purê, ela ama purê com calvinho de feijão. Que é um dos pratos que eu vou mostrar também agora, no final do vídeo. Ela gosta bastante. E peixe. Peixe é uma coisa que ela ama. Ela ama, ela ama. Então, o que eu tive de dificuldade na alimentação da Alice, tô tendo, é mudar a minha cabeça. Que agora ela não vai mais comer a mesma quantidade que ela comia que nem antes. Porque antes ela tomava um prato cheio de sopa. E agora ela não precisa mais daquela quantidade tão grande. Agora ela tá comendo um pouquinho menos. Ela tá comendo comida, que é uma coisa que sustenta mais. Então, não tem necessidade de ser um prato tão grande como antes. E nem pode. Porque senão, daqui a pouco, ela vai ficar obesa. E aí, não é isso que eu quero. Lógico. Então, é isso. O que você tá fazendo? Tá fazendo a chupeta inteira na boca, filha? É mole? Tira da boca. 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 Ela está comendo bem, melhorou muito, eu estou bem mais aliviada. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas ideias de prato, o que eu estou oferecendo para ela, para inspirar vocês também, para ajudar quem está um pouco perdida. Quem tiver dúvidas, mesmo esquema, pode me perguntar que eu respondo. Tenho conseguido responder com mais rapidez, não sei se vocês repararam. Eu estou respondendo mais rápido, antes eu demorava muito tempo, agora eu estou conseguindo responder. Estou tirando um tempinho do meu dia para responder as perguntas. E é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tenho para falar no momento de alimentação. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me cobrem, que eu explico. E é isso. Feijão, esqueci de falar do feijão. O feijão eu estou oferecendo sempre que possível, está melhorando os gases dela, não está tendo mais gases. Eu estou deixando o feijão de molho de um dia para o outro e colocando um pouquinho de bicarbonato, conforme o pediatra me explicou, então melhorou bastante. Mas mesmo assim eu estou dando só uma vez por dia, e não todos os dias também. Eu estou introduzindo aos poucos, então eu ofereço ou feijão carioca ou feijão preto. Porque como eu faço os dois aqui em casa, então eu sempre vou mesclando para ela acostumar com os dois, não ficar com aquela de, ah, eu só como um ou só como outro. Entendeu? Então é uma coisa que eu, linda, é uma coisa que eu sempre procuro mesclar para ela se acostumar. Não ser chata que nem eu, na questão de alimentação. É, e é isso gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau filha. Tchau. Acompanhe agora os pratos que eu estou fazendo. Vamos ver se vocês vão gostar. Beijos. Tchau. Essa é uma das ideias. É, aqui arroz, batatinha, carne moída e ovo. Tá? Aqui já tem a gema e tem a clara. Já dou clara para alícia, ela já está liberada para ela comer. E ela ama. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou amassar essa batatinha e misturar o arrozinho com ovo. Né, eu costumo dar, eu não dou separado porque ela ainda não come muito bem. Ela ainda está acostumada a comer misturadinho. É, não vou, não coloquei feijão aqui porque é de noite agora. E a Alice não pode comer feijão à noite. Se ela comer feijão à noite, ela fica com gases. Mesmo eu deixando o feijão de molho. Então a comida hoje vai ser um pouquinho mais sequinha. Então essa é mais uma ideia. Mais um prato que a Alice ama. Hoje tem arroz, feijãozinho, creme de milho e franguinho aqui que eu vou picar. Com bastante caldinho. Ainda se ela vai gostar. Primeira vez que eu faço creminho de milho. Tá aqui mais uma ideia. Tá, esse aqui é um macarrãozinho de letrinhas. Que a Alice gosta bastante. É, tem carne moída aqui. Beterraba. Abobrinha. E esses verdinhos mais escuros é brócolis. A folhinha do brócolis. Tá, então é mais uma opção aqui de cardápio para os bebês. A Alice gosta bastante. Costuma comer super bem. E tá ela aqui prontinha para papar. É, não, não pode pegar a câmera. Então vamos lá. Mais uma ideia. Esse é um dos pratos que a Alice mais gosta. É, aqui tem arroz. É, cenoura. Chuchu. Esse verdinho aqui é espinafre. E peixe. A Alice gosta muito de peixe. Eu dou para ela pelo menos umas duas, três vezes por semana. Eles falam para dar uma só, mas a Alice gosta muito. Então eu dou no mínimo duas vezes. Para refogar, eu refoguei com alho e tomate. Por isso que ele está com essa cor. O tomate ele dá uma corzinha. E fica bem saboroso. Não nisso. Ah, nisso tentou pegar mais. Então é um dos pratos que a Alice mais gosta e come melhor. Ela provavelmente vai comer toda essa comidinha aqui. Oremos, né? Assim espero. O prato de hoje eu refoguei carne moída com alho e tomate, porque a Alice ama tomate. Eu refogo sempre com tomate quando eu faço carne moída, porque eu gosto de dar sempre uma corzinha e ficar com aspecto de molho. Ficar com gostinho de tomatinho, que a Alice gosta bastante. Então aqui tem arroz, tem abobrinha e tem batata. Eu vou dar uma amassadinha nessa batata aqui. A comida está bem molhadinha. E torcer para ela comer tudo. Hoje eu vou oferecer para a Alice um purêzinho com feijão. Um feijãozinho carioca. Mas eu faço também com feijão preto. Depende do costume da região. Como eu sou paulista, mas moro no Rio de Janeiro. Então eu como os dois tipos de feijões, tá? Então hoje vai ser o purê com caldinho de feijão e alguns grãozinhos. Porque a gente falou que ela já tem que comer o grãozinho. Agora eu vou dar uma amassadinha no grãozinho e vou misturar esse caldinho com o purê. A Alice come tudo. E esse é um prato que ela come muito bem também. O purê, antes que me perguntem, eu tempero ele normal, como se eu fizesse para mim. Coloco um pouquinho de margarina e um pouquinho de leite para ele ficar bem gostoso. Você já vai bater. Então é assim que fica, tá? Esse é um macarrão que eu faço bastante aqui em casa. É macarrão com abobrinha e calabresa. Eu vou ensinar vocês a fazer essa receita. É muito fácil e muito gostoso. Não sei se a Alice vai comer aqui no pratinho. Porque ela costuma comer do meu prato. Só que comer do meu prato é uma coisa, né? Comer aqui no pratinho dela é outra muito diferente. Claro que eu não vou dar a linguiça calabresa. Eu ainda acho muito forte para ela. Eu vou separar. A calabresa, no caso aqui, vai servir só para dar um gostinho. Eu vou separar a calabresa e vou dar só o macarrão com abobrinha. E torcer para ela comer tudo. Hoje eu vou dar aqui para a Alice arroz, feijão com bastante caldinho, mandioquinha, abóbora, que está aqui debaixo do feijão, que eu cozinhei tudo junto, né? O arroz, a abóbora e a mandioquinha. E frango. É um franguinho que eu já tinha temperado com salsão, com alho, cebola. Ele está muito gostoso esse franguinho. Eu deixo ele congelado em porções. E aí agora eu vou dar uma amassadinha aqui nesse feijãozinho, porque ela não come grãozinho assim. Ela come só que amassada. Por isso que eu ponho bastante caldo. Vou amassar a mandioquinha aqui, a abóbora e vou dar para ela. Não adianta, ela só come tudo misturadinho. Mas ela come bem. Então essa é mais uma ideia. Mas o bebê não precisa se alimentar tanto que nem quando era antes de um ano de idade. Então não há motivos para se preocupar. Então mesmo que ela não coma comida, ela vai comer outras coisas diferentes. Então isso já é um consolo para nós mãos desesperadas, que ficamos arrancando os cabelos, achando que, meu Deus, meu filho não está comendo. E eu li que é muito comum. O estranho seria se o bebê continuasse comendo muito. E eu até li num artigo que uma amiga mandou para mim, dizendo que muitos pediatras acabam equivocadamente receitando remédios para abrir o apetite, o que é um erro. Porque nessa faixa etária, a partir de um ano, se o bebê toma esse tipo de medicamento, esse tipo de coisa, ele pode se transformar num adolescente obeso, o que não é legal. Entendeu? Ah, Alice. Então a gente tem que entender que é normal, entendeu? O bebê comer menos e a gente tem que se adaptar a isso. Ô filha. Ai, meu Deus do céu. Hum. Pedida gostosa. Hum. Então, gente, é isso. Eu faço o seguinte. Ela acorda de manhã. A primeira coisa, eu dou uma mamadeira para ela. A diferença é que agora ela não está mais tomando leite puro. Eu estou dando com sustagem. Um dia eu dou de chocolate, outro dia eu dou de morango. Cada dia eu dou um sabor para ela não enjoar. Ela gosta muito do de morango. Vou colocar agora no final do vídeo para vocês verem o que eu estou oferecendo para ela. A Alice ainda tem um pouco de dificuldade de comer frango. Ela não gosta. Tem que estar muito pequenininho, senão ela põe para fora. Se ela sentir um pedacinho um pouco maior, ela não gosta. Diferente da carne moída, é uma coisa que ela ama. Carne moída e peixe, ela come muito bem. Sem problema nenhum. Entendeu? Então é uma coisa que eu dou sempre. Ou carne, ou frango, ou peixe. Ou comida do meu prato, né? Alguma coisa diferente. Eu sempre dou um pedacinho para ela, ela come muito bem. Agora, se eu for colocar a mesma comida no prato dela, nem sempre ela come bem. Mas, olha, estou se julgando. Olha o soninho. Ela agarra o paninho. Ela agarra o paninho e fica assim. Muitas de vocês falam, né? Nossa, eu senti saudade da Alice no vídeo. Olha por que eu não gravo com a Alice. Por causa disso, ela não deixa. Ela não para. Ela não para quieta. Então é isso. Ela almoça. Depois do almoço, eu dou, geralmente, alguma sobremesa para ela. Ou um danoninho, ou gelatina. Eu tenho dado gelatina para ela. Ela tem... Nossa, tem comido super bem. Ah, detalhe. Na hora do almoço e da janta, ela toma água junto. É uma coisa que eu não consigo mudar nela. Se não tiver água, ela não come. Ela come super bem com a água. Ela come um pouquinho, vai lá dar um golinho de água. Então é a maneira que eu encontrei dela beber água. Porque antes ela não bebia água. Agora ela bebe na hora das refeições. Alice, você sossega. Ela mama cerca de 200 ml de manhã, às vezes menos. Depois que ela mama, provavelmente, na hora que eu for tomar café, ela vai querer alguma coisa. Mas, então, geralmente, eu dou um pãozinho para ela. Dou alguma bolachinha, maisena. Ela ama pão. Às vezes, eu dou com um pouquinho de requeijão. Porque o peijata liberou. Ele falou que tudo bem, não tem problema. E eu também não vejo problema nenhum da requeijão. De vez em quando. Lógico, eu não vou dar um monte mesmo. Porque ela nem gosta muito. Dou só um pouquinho. E ela come bem. Então, geralmente, é um pão com requeijão. Ou só o pãozinho puro. Aqueles pãozinhos de milho que tem, sabe? Ela gosta muito. Ou pão francês mesmo. Ou como se chama, um pão de sal. Olha isso aqui não, filha. Ela come bem também. Vem, ó. Aqui. Ela come bem. E aí, depois, um pouco mais tarde, às de lanche da manhã, eu dou uma fruta. Uma banana amassada com mamão. Com um pouquinho de aveia. Ou eu dou só a banana, ou só o mamão. Pera, do maçã. Ela não comeu outro tipo de fruta ainda. Porque eu ofereci, ela não gostou. Ela não gostou de morango. Ela não gostou de manga. Ela não gostou de pêssego. Só essas quatro frutas que ela come desde que não nasceu. São os que ela come melhor. Depois do lanche da manhã, ela vai almoçar. Vai ser algumas opções que eu vou colocar. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi. Já viram quem tá aqui hoje, né? Será que ela vai deixar eu gravar o vídeo? Vamos ver. Tô ouvindo aqui bob zoom de fundo. Vamos ver se eu consigo falar que esse som chato de fundo. E se ela vai deixar. Porque ela tá tentando pegar a câmera a todo custo. Olha o que que tá distraindo ela. Lixo, né? Como sempre. Ela não pode ver nada que não é brinquedo que ela quer pegar. Olha só. Linda. Bom, então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação. Vou contar como que tá sendo a rotina alimentar da Alice. Vieram me perguntar algumas pessoas. E eu queria explicar então como que eu tô fazendo. Como que tá sendo a evolução. De acordo com a última consulta do pediatra. Que eu falei que eu ia contar pra vocês como que tava sendo. Então vamos lá. Vou contar um pouquinho pra vocês como que é a alimentação da Alice. As minhas dificuldades. Enfim. Um papinho sobre alimentação. Não estou mais dando sopa pra Alice. Que já é uma grande vitória. Já li vários artigos na internet. Dizendo que agora no primeiro ano o bebê realmente come menos. E não há motivo pra se preocupar. Né, Alice? Não há motivo pra se preocupar. Porque é normal o bebê comer menos nessa faixa etária. É, apesar de ele gastar mais calorias, né? Gastar mais energias. Porque fica... Alice, fica aqui, ó. Porque fica o dia todo andando. Faz mais esforço. Fica mais cansada. Enfim. Ah! Depois que ela come a sobremesa. Ela dorme. Isso. Ela dorme. E na hora que ela acorda, eu dou um suco pra ela. Oi, filha. O que foi? Ela toma o suquinho dela. Toma um suco. Ou de soja. Ou suco natural. Ela gosta muito do suco de soja. É uma coisa que ela aceitou muito bem desde o começo. No final da tarde, geralmente eu dou uma bolachinha. Que é uma coisa que ela me pede muito. Ela me pede o dia todo. E pão. Ou pãozinho. Ou uma coisa. Ou outra. Bolo, se tiver. Bolo sequinho. Uma coisa mais sequinha. Ela gosta bastante. Bolacha de água e sal. Ela gosta muito. Nunca dei bolacha encheada pra ela. Pretendo não dar por um bom tempo. Geralmente eu dou aquela passatempo sem recheio. Ou maisena. Que é o que ela mais gosta. Que é o ideal. Ou a bolacha de água e sal. Que são as que ela mais gosta. Filha, você cai, filha. O que mais que eu dou pra ela? Deixa eu lembrar. Depois disso, eu consegui tirar a mamadeira da tarde. O que já é um grande avanço. Não tô dando mais. Ela não tá sentindo falta. Até o momento ela não me pediu. Porque eu tô substituindo por outras coisas. E ela tem dormido muito bem a tarde. Ela tem dormido por volta de duas horas. Duas horas e meia. É a hora que eu tenho um pouco disponível pra fazer as minhas coisas.